Foi na sexta-feira que a avó Antônia recebeu a dose da vacina contra o coronavírus. Ela chegou acompanhada da neta Cláudia Natalina, na Unidade de Saúde Central. A avó Antônia demonstrou sua gratidão por receber a vacina. Eu não tenho medo de vacina. Não tem? Não, já me vacinei várias vezes. E para quem não quer se vacinar, qual é a mensagem que a senhora tem? Ah, quem não quer, fica sofrendo, morre logo, o coronavírus cai em cima, é só se vai. Por isso tem que? Se vacinar. E a maior alegria do mundo para mim. Uma vacina que fica senta no corpo. A neta Cláudia sempre acompanha a avó e juntas se orientam sobre a importância de tomar a vacina e que todos sigam o exemplo da avó Antônia. A importância da vacinação do coronavírus, a prevenção também para não pegar. E é, a gente gostaria de dizer como uma mensagem, né, avó? É uma mensagem. Que quem tiver idoso em casa, que tragam, que cuidem bem dos seus idosos. São as duas doses e são muito importantes. A avó Antônia tem 109 anos. Mora no bairro Sambugaro, em Pato Branco.